Música Eu acho uma coisa muito importante quando eu vejo a juventude itamarajunense se unindo em prol da cultura, né? Estamos numa cidade onde a Secretaria da Cultura foi extinta, ela foi anexada simplesmente à outra secretaria. A cultura e a educação fazem parte de mim, são coisas fundamentais na minha vida, a educação em primeiro lugar. E eu acho que a cultura é movimentada mais pela juventude que anseia por coisas novas, né? Por fazer valer uma esperança nova que está ressurgindo. Itamarajunense já foi uma cidade que tinha cinco grupos de teatro, né? Hoje você tem um com dificuldade. Então eu acho que a juventude quer acordar para a situação da cultura, da valorização da educação. E isso é importante para o crescimento da nossa cidade. Te levada, te levada, te levada, te levada. Obrigada, gente. E eu direi, não admite. Minha esperança é imortal. E eu repito, ouviram, imortal. Eu sei que não dá para mudar o começo, mas se nós pudermos, vai dar sim para mudar o final. Obrigada. Então eu vou declamar um poema de um amigo, Chico Pedrosa. Esse poema chama... A Briga na Procissão. Quando Palmeira das Antas pertencia ao Coronel Justino Pedro da Cruz, nunca faltou diversão. Vaquejado e cantoria, sexta-feira da paixão. Na quinta-feira maior, Dona Maria das Dores, no salão paroquial, reuniu os moradores. Ao lado do capitão, fazia uma pré-eleção, depois foi uma seleção de atrizes e atores. O papel de cada um, o capitão definia. A roupa e a maquilagem era com Dona Maria. A próxima música foi composta pela minha irmã, Fabrícia. A gente tem o costume de cantar ela toda vez que se apresenta. E aí, o salto é você de onde? Diga raça. Diga razão. Diga razão. Eu quero que o mundo me ouça dizer Que creio já é massa. Diga razão. Diga razão. Eu não tenho vergonha de ser Que meu corpo, minha dor. Diga razão. Vamos lá. Vamos lá. Jesus, Jesus, Gabriel, Jesus, Gabriel, Jesus, Gabriel, Jesus. Jesus, Gabriel, 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 Jesus, Gabriel Meu Deus do céu